Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Konohamaru E é claro que nós vamos falar sobre o título do oitavo Hokage Como Konohamaru pode estar se tornando um Hokage Se eu falar pra vocês que sim, Konohamaru tem tudo para se tornar um Hokage no futuro Até porque, eu não sei se vocês repararam, somente aqueles que estão no ciclo familiar Ou tem uma ligação direta, se tornam Hokage na Vila da Folha Você nunca tinha se tocado nisso? Então, nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais E vocês vão ver que sim, Konohamaru se encaixa muito bem nesse ciclo E ele tem tudo para se tornar um Hokage Então vocês vão descobrir tudo isso aqui nesse vídeo Então já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida E se você for novo, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo épico como esse aqui Então, dado tudo o recado, vamos se fazer logo direto ao vídeo Então galera, pra gente começar bem esse vídeo aqui Você conhece a história, a criação sobre os Kage? Se você não lembra, vamos dar aquela recapitulada pra você não ficar perdido aqui no vídeo, beleza? Antigamente existia a Era dos Estados Combatentes Onde os países em guerras usavam os ninjas contratados Para que fizessem o seu serviço em batalha Mas adivinha quem estava no meio dessa batalha insana Exatamente O clã Uchiha e o clã dos Senjus Mas o que acontece? Com o tempo, ambos acabaram formando uma aliança E como forma de relembrar o passado Quando eram mais jovens Madara e Hashirama fundaram A Aldeia da Folha Claro que a Aldeia ainda não tinha esse nome Então em uma conversa entre Madara e Hashirama Sobre os novos clãs que estavam vindo a se unir com a nova aldeia Hashirama acaba dizendo o seguinte para Madara Que o nome do líder da vila deveria ser Hokage Que significa a Sombra do Fogo Beleza, eles já tinham uma nomenclatura para o líder da vila Agora eles precisavam dar o nome para a vila Então nesse momento Madara segurava uma folha em sua mão E decide nomear assim a primeira vila oculta de um país Então foi assim que Konoha acabou sendo criada E o Kargi de Hokage também Com o passar do tempo a gente viu que diversos ninjas incríveis passaram por esse cargo Mas tem uma coisa que eu não sei se vocês repararam Que ficou meio que explícita Que sim, apenas aqueles que tiveram relação direta ou familiar com Hashirama foram Kages Você aí está duvidando de mim? Então preste atenção Tobirama é o irmão mais novo de Madara O Hirusei, o terceirão, era pupilo do Tobirama O Hirusei queria que o Jiraiya pegasse esse cargo Mas que acabou ficando com o cargo do quarto Hokage Foi o discípulo do seu discípulo, o Minato Depois da morte de Minato Hirusei retorna ao seu cargo E só perde seu cargo quando ele morre Enfrentando o Orochimaru E quem entra em seu lugar adveia? Tsunade A neta do Hashirama Que é discípula de Hirusei E depois dela foi o Kakashi Que era discípulo do Minato Que era discípulo de quem? Do Jiraiya Que era discípulo do Hirusei Que era discípulo do Tobirama Isso tudo pareceu meio confuso Mas vocês viram que tem uma ligação direta Entre os Hokages E depois disso tudo, continua Pois agora nós temos Naruto Que além de ter uma ligação com o Hashirama Pois ambos são reencarnação de Ashura E ser filho do quarto Hokage E além disso foi aluno do sexto Hokage O Kakashi Que é discípulo do Jiraiya O cara que foi cotado duas vezes para ser Hokage O que eu quero falar aqui Não importa Tudo seguiu como sempre Na base de Hashirama Que é nada mais e nada menos A tal vontade do fogo Então a gente imaginar o próximo Hokage Não é tão difícil Sim, é o Konohamaru E é claro, com isso iria continuar toda a liagem Que acabei de falar aqui com vocês Então agora vamos falar um pouco sobre Konohamaru Ele é o sensei de Boruto, Mitsuki e da Sarada O Mitsuki mesmo não tem nenhuma intenção de ser Hokage O Boruto já afirmou que o seu sonho é ser como o Sasuke Ser um apoio do Hokage Já a Sarada é a única que tem vontade de se tornar uma Hokage futuramente Então vamos lá Pra você que não está entendendo Se um dia a Sarada se tornar uma Hokage Ela vai quebrar esse ciclo Ela automaticamente vai quebrar a tal vontade do fogo E a última pessoa dessa linhagem que nasceu Foi o Boruto E ele mesmo diz que não quer se tornar um Hokage Então antes dessa possível quebra de ciclo acontecer O penúltimo personagem Que é o neto do terceiro Hokage Que hoje em dia se tornou um Sarutobi É o sensei de Boruto, Sarada e também Mitsuki Ele é o mais apropriado a se tornar o oitavo Hokage E além disso, ele é muito mais velho que a Sarada Que é apenas uma criança hoje em dia Então o Konohamaru tem tudo para se tornar o oitavo Hokage Até porque ele já assumiu várias vezes que queria se tornar um Hokage E além disso, ele faz parte desse ciclo Mas agora vocês devem estar se perguntando Mas Cris, como o Konohamaru vai se tornar o oitavo Hokage? Fala pra gente E bem, sabemos que o Naruto, por ser quem ele é Ele não morrerá precocemente Ao não ser que seja de velhice Ou então nas próprias mãos do Kawaki, meus amigos Vamos lá, a segunda opção é a mais plausível Até porque alguma coisa terrível tem que acontecer com o Naruto Para ele deixar esse cargo E caso isso aconteça, muitos dizem que sim Kakashi retornaria Assim como o velhote voltou Vocês lembram? Mas pra mim isso não aconteceria Já que Kakashi só se tornou Hokage Porque o Naruto ainda não estava pronto E quando digo isso Eu não falo só por força Mas sim por questões de gerenciar os estudos Porém no caso de Konohamaru Isso é dispensável Já que além dele ser muito inteligente É um Junin de elite e bem poderoso Claro que além disso tudo Pode se tornar verídico aquela teoria Que ele possa usar o modo Senin O que deixaria ele ainda muito mais confiante Para um cargo E ainda tem mais Como eu disse pra vocês Na obra de Naruto Assim como a Sarada O Konohamaru sempre disse para o Naruto Que ele queria ser Hokage E os dois ali são rivais eternos Pela busca do título Do maior ninja do país do fogo De agora em diante Seremos rivais Mas aceita o seu desafio E algum dia nós lutaremos pelo título de grande Hokage Então antes de jogar isso Desde Naruto clássico Para chegar agora em Boruto E uma possível morte de Naruto Muita gente não ia gostar disso Ia ficar extremamente frustrado Por quê? Já pensou quando o Konohamaru se torna Hokage Após a morte de Naruto? Não A galera não ia aceitar Ia fazer um abaixo-sinado O Kishimoto teria que mudar essa história do mangá Porque já que os dois ali são rivais Sim, o Naruto tem que ver isso acontecer Seria sensacional Todo mundo espera esse momento Mas caso isso não aconteça Ao menos ele tem que sentir o gosto Do que é ser um Hokage Afinal de contas Aquele Naruto que foi na posse Do título de Hokage Não era o Naruto E sim o nosso querido Konohamaru Mas pra você Como seria Se o neto do terceiro Hokage Se tornasse um Hokage de fato Como seria esse momento? Você acredita que o Naruto Não precisa morrer Para o Konohamaru Se tornar um Hokage de fato? Na minha opinião Isso pode acontecer sim O Naruto pode Sei lá Acontecer alguma coisa Ele se cansar mesmo Do cargo E se dedicar mais Aos seus filhos Falar assim ó Tô desistindo desse título Já sei o que é ser Hokage Enfim Eu tenho que passar isso Pro meu rival Pode acontecer diversas coisas Mas enfim Falando sobre a Sarada Você acredita que sim A Sarada Com o passar do tempo Ela se tornou uma pessoa Mais velha Ela pode concorrer Diretamente com o Konohamaru Por esse título? A Sarada pode Quebrar esse ciclo Todo do fogo? Comente aí Que eu quero ver agora O bicho pegar fogo Aí nos comentários Então se você gostou Esse vídeo É muito importante Que você deixe o seu like E se você for novo Não se esqueça De inscrever no canal Assim você não vai perder Nenhum vídeo novo Quando sair Então galera Muito obrigado Pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui